Salve aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lipito, trazendo mais um vídeo de Metal Revolution pra vocês E dessa vez galera, venho trazer uma notícia que os desenvolvedores postaram nas redes sociais deles Instagram, Facebook, Twitter, que infelizmente eles adiaram o lançamento do Beta 2.0 Por conta que eles estão otimizando ainda mais o game, tanto o netcode quanto o balanceamento Enfim, e as novas datas serão no dia 3 de agosto pra primeira fase do Beta E 7 de agosto pra segunda fase da Beta, aquela fase lá que eles vão disponibilizar várias cases pra galera ir entrando no game E o que eu acho sobre isso galera? Eu acho isso bom e ruim Bom, porque eles estão otimizando muito o jogo, o netcode, enfim, não vai ter Acredito eu que não vai ter aquele lag monstruoso que teve na última Beta Nos sagões de batalhas Vamos poder jogar casualmente com os amigos tranquilos E os campeonatos vão ficar ainda mais tranquilos de transmitir, etc. Quem é espectador vai conseguir ver toda a batalha direito E eu acho isso ótimo, tá ligado? E tipo assim galera, outra coisa também que um dos membros do Discord lá Mais precisamente o Bazar, um dos melhores jogadores aqui do Brasil Ele joga atualmente de justiça Ele perguntou pros desenvolvedores se vai haver algum reset nessa Beta pro lançamento do game Eles se informaram que não, entendeu? Que não haverá reset Então eu penso o que galera? Esse Beta vai ser tipo o... como se fosse o lançamento do Brawl Stars Eles... eles limitaram a... eles limitaram somente pro iPhone Pra algumas pessoas poderem jogar Brawl Stars, entendeu? E foram in, for in, for in, for in, for... atualizando o jogo, que coisa e tal Até que eles fizeram o lançamento do jogo E não resetaram o... o progresso de cada conta, entendeu? Então eu acho que isso vai... eu acho que vai acontecer isso com o Metal Russo Com essa... com essa Beta 2.0, entendeu? É um... é uma coisa boa, entendeu? E eu espero que vocês também tenham gostado É... me digam o que que vocês estão achando O que que vocês acham disso nos comentários, entendeu? Que era a opinião de vocês E é isso aí galera Eu só tô... só tô trazendo essa notícia aí rapidão Pra informar todo mundo aí Que... que não conseguiu acompanhar essa notícia ainda E se já estejam informados que Vai ser no dia 3 Sem ser nessa terça-feira da semana que vem Na outra vai ser o lançamento aqui O lançamento da primeira fase E no dia 7 Vai ser disponibilizado as Betas, entendeu? Então é isso aí galera Muito obrigado pela atenção de vocês Sempre que surgir alguma novidade eu venho trazer pra vocês Não esqueçam de deixar o like E compartilhar o vídeo com um amigo de vocês Se você é novo por aqui Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda E deixe nos comentários É... conteúdo que vocês queiram ver desse jogo incrível Que vai ser o Metal Evolution Bom galera, fiquem com o final dessa gameplay aí Que foi da última Beta que eu joguei Me desculpa pela qualidade da gameplay Que eu gravei no celular Mas as próximas vezes vai ser muito mais top, tá ligado? Então fiquem com o final dessa gameplay aí E até mais Até o próximo vídeo E falou humanos Tchau 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 Tchau